O mercado nasceu com a noção de propriedade privada e do voluntarismo entre seres humanos. Ainda que não existisse um espaço físico ou uma sociedade de mercado aos moldes do final da Idade Média, o mercado, num sentido amplo, surgiu com o próprio Homo Sapiens no Paleolítico Médio, há 200 mil anos. Mas antes de prosseguirmos, agora temos o botão Valeu no L de Liberdade. Se quiser fortalecer a livre iniciativa e apoiar o nosso canal, fique à vontade. As trocas mútuas de bens e serviços e o escambo ocorreram por causa de necessidades e obstáculos que tinham que ser transpostos. Não só isso, o mercado foi o grande fio histórico que conduziu povos ao encontro uns dos outros e que alimentou todas as ciências e filosofias. Seria, pois, sábio, se pudéssemos olhar o mercado não como um grupelho de empresários gananciosos, mas como a cooperação histórica da humanidade, coexistindo num cenário de competição oriunda da escassez da natureza. Do mesmo jeito que hierarquia e anarquia se alteram no mercado e no Estado, oscilam-se também a cooperação versus a competição. Se é verdade que o instinto de sobrevivência nos dá desejo de poder, é igualmente verdade que ele nos torna solidários. O ser humano evoluiu a partir de um ambiente primitivo, que exigia extrema competição por território, alimento, energia, sexo e perpetuação da espécie. O grande paradoxo é que a nossa espécie só sobreviveu dentro dessa enorme competição em decorrência da cooperação. A sístole e diástole da competição e cooperação também se aplica ao mercado. Toda competição nele existente é complementada com a cooperação. Pode-se derivar da competição a cobiça, a inveja, a maldade e o autoritarismo. A Chile tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Note-se como esses vícios de caráter são exacerbados nos políticos e pessoas de natureza hierárquica. Da cooperação, contudo, deriva a caridade, a solidariedade, a bondade e a tolerância. A competição é saudável quando ela incentiva competidores a se aperfeiçoarem e não a se agredirem. Isso quer dizer, em outras palavras, que a competição harmoniosa precisa de cooperação. Ecossistemas em clímax, em equilíbrio, exibem as forças mútuas de competição por recursos escassos e cooperação entre seres vivos. Essa é a ordem natural da vida. Cada ser vivo busca seu auto-interesse, mas fortalece algum serviço para atingir seus fins. Uma flor tem determinado aroma porque, na seleção natural, os ésteres de suas pétalas atraem um inseto que irá polenizá-la. Em retorno, o inseto se alimentará com um néctar. As competições entre estados, entre nações, são muito mais próximas da agressão do que da sanidade. Estados produzem guerras, mortes, destruição, ditaduras, roubo de propriedade privada através dos impostos. O estado é a ordem artificial da natureza humana. Somente o mercado, e não o estado, é capaz de alocar as forças de competição e cooperação em harmonia. As maiores distorções no mercado não são criadas por ele próprio, nem somente pela ganância de empresários corruptos. Embora exista a falta de ética de vários empresários, as distorções causadas por eles tendem a ser corrigidas pelos mecanismos de oferta e demanda e pela melhoria de serviços por parte dos concorrentes. Quem distorce o mercado por período maior do que o normal é o estado, com suas políticas de criar e manter monopólios. Seja impedindo por lei a entrada de novos competidores, seja dando privilégios a empresários corruptos ligados ao governo. As grandes empreiteiras brasileiras, no maior esquema de corrupção e propina já registrado na história do planeta, estão aí para provar esse ponto. De fato, o estado é quem cria as maiores desigualdades. Apenas o livre mercado pode estar em consonância com as leis naturais de escassez, com a alocação eficiente de recursos e com a competição e cooperação. Sim, algumas dessas competições mercadológicas são cruéis. Só socialistas acreditam em utopias. Os individualistas são mais céticos e sabem que a vida é feita de escolhas. Os problemas humanos nunca acabarão. Mas podemos defender um caminho evolutivo de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é um conceito da economia que tem a ver com escolhas. Quando escolhemos uma ação ou coisa para obter alguma vantagem, deixamos de agir diferente e de ganhar outra coisa. Não se pode ter tudo. Nem sempre as decisões são as mais corretas. O caminho da humanidade significa mitigar problemas muitas vezes, trocando-os por problemas menores. Liberdade requer opções. Igualdade não. A mais disso, os indivíduos podem até ser competitivos, mas também são cooperativos. A caridade é um sentimento genuíno. Prova disso é quando ocorre uma catástrofe. Milhares de pessoas se prontificam para ajudar os desabrigados e feridos. Doam seu tempo, gastam seu dinheiro e usam suas habilidades sem ganhar um centavo em troca. Nós evoluímos por seleção natural de genes cooperativos. Fizemos uma civilização mais construtiva do que destrutiva. Nossos comportamentos fenotípicos de cooperação foram lapidados por 200 mil anos, vivendo como caçadores e coletores. Não serão 10 mil anos de civilização que irão aleijar essa programação genética resultante da seleção natural. Pessoas se ajudam independentemente de o estado existir. O mercado pode não ser perfeito, mas deve ser deixado o mais livre possível para que as pessoas de mentalidade pioneira possam proporcionar soluções. Não raro, as invenções recém-criadas serão inacessíveis no primeiro momento, mas depois torna-se-ão populares. Pessoas do mundo de hoje têm mais qualidade de vida que nossos antepassados jamais sonhariam. Nosso lazer, nossa cama quentinha, nossos produtos de higiene, a longevidade de nossos dentes, nossa culinária, nossos esportes. Tudo foi solucionado pelo mercado, não pelo estado. É mentira que o mercado só existe graças à permissão do estado. É falsa a ideia de que o estado é dono de todo o território e das propriedades privadas. Imposto é roubo. Um ladrão que rouba a coisa alheia de alguém não pode ser chamado de verdadeiro dono desta. Isso é o que querem nos fazer acreditar. Querem nos hipnotizar para que repitamos que capitalismo é mau e que estado é bom. Para aprofundar a argumentação sobre como o mercado atende demandas, proponho uma imaginação absurda sobre roupas. Partindo-se da premissa de que dizem que todos têm direito à dignidade, podemos inferir que, se vestir, é intrínseco à dignidade da pessoa humana. Concorda? Visto que o ser humano, ao contrário dos outros animais, possui consciência da própria nudez, isso faz dele a única espécie do planeta que cobre suas genitálias. Até o mendigo se veste. Pode-se arguir que vestir-se é cultural, e não negamos isso. Mas já parou para se perguntar se isso não seria cultural justo pelo fato de termos a consciência biológica da própria nudez? Sendo que o ato de se vestir parte da dignidade humana, não vemos os governos de qualquer país criando um ministério da vestimenta, sob pretexto de garantir esse direito. Não vemos nenhuma estatal de tecelagem, vemos? A não ser que estejamos num país comunista, onde é certo que a empresa pública de roupas fracassará, ou produzirá peças de má qualidade. Não vemos estatais de roupas em lugar algum. Entretanto, todos se vestem. Quem atende essa necessidade? É o mercado ou o Estado? Óbvio que o mercado. João é empresário de roupas granfinas. Maria vende roupas por atacado. O algodão do tecido dos dois tipos de roupa é o mesmo. Vieram das mesmas fazendas. O que mudou foi o beneficiamento da matéria-prima. Ao fim do mês, João vendeu no varejo poucas peças de vestuário, a um preço caro para um público seleto. Maria vendeu no atacado diversas unidades a preço baixo para muitas pessoas. O lucro de ambos poderá ser semelhante. E essa é a beleza do capitalismo. Deixe o mercado resolver e ele resolverá. E como o mendigo se veste? A miúde graças ao sentimento de caridade das pessoas. Lembre-se que na alma do mercado existe o voluntarismo. Pessoas trocam coisas e serviços. Ademais, o sentimento de caridade, assim como o de inveja, é natural ao ser humano. Pessoas deixadas na lei do voluntarismo tenderão à caridade. Se houvesse um estatal têxtil do governo, será que as pessoas caridosamente doariam roupas? Ou será que, e isso parece mais provável, elas não esperariam que o próprio Estado entregasse roupas aos mendigos? Pois, afinal, o Estado já saqueou impostos das pessoas para produzir tais vestes. Daí, viria o sentimento generalizado de que Eu pago imposto para a roupa Brás. Logo, o governo tem que vestir o povo. No início do ano, o prefeito tucano João Dória Jr. Realizou alterações sensíveis no decreto de zeladoria urbana da cidade de São Paulo. E essas alterações já estão afetando drasticamente a vida da população em situação de rua. Pois a GCM pode, agora, retirar os objetos pessoais e itens de sobrevivência caros às pessoas que vivem na rua. Sim, ainda haveria caridade das pessoas aos necessitados. Mas é bem possível que seria em menor escala. O Estado artificialmente afeta o mercado, distorce o voluntarismo e enfraquece o sentimento popular de caridade. Com a proximidade do inverno, essa população vai encarar desafios não só por morar nas ruas, mas também de encarar o sequestro de bens promovidos pelos agentes de João Dória. Imagina-se que pessoas de bom grado aceitariam pagar uma pequena taxa ao governo se tivessem certeza de que este cuidaria das pessoas em situação de bancarrota, emergência, tragédia. O problema é que os impostos têm ficado cada vez maiores e estão escondidos dentro do nosso consumo, mas servem para manter a máquina parasitária de políticos e funcionários públicos de cúpulo. O decreto do prefeito João Dória, do PSDB, dá margem para que guardas civis metropolitanos retirem objetos de pessoas que moram na rua. E são comuns casos de extrema violência e truculência envolvendo a guarda civil metropolitana. Foi o caso de Samir. Ele foi agredido no dia 3 de maio, após seus pertences serem retirados pela guarda civil. Dito isso, eis minha definição de mercado. É o espaço físico, emocional e mental de toda ação humana no interesse próprio da sobrevivência e da felicidade por meio de trocas não coercitivas de bens e serviços, movido por energia, capital, que entra em equilíbrio num cenário paradoxo de competição e cooperação. Esse vídeo foi o resultado da colaboração entre Rods e Henrique L. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer. Agora você também pode nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Clique em Seja Membro abaixo para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo!